Quando chega a altura de fazer uma prova, uma pergunta na escola, é capaz de responder e dizer o que pensa e dizer o que quer aos outros. Não consegue. Playstation é veneno. Porque isso não ajuda a criatividade, porque isso não desenvolve a relação, porque isso não faz bem absolutamente a nada, Cristina. Isso faz... Dá-nos prazer. 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 Não conseguem manter uma relação amorosa. Não conseguem falar com os seus pais. Não conseguem falar com os seus pares. É porque não desenvolvem... Dá-nos prazer. 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 A Playstation não desenvolve nada, nem mesmo a atenção concentrada como no princípio nós pensávamos. Brincar. Aliás, que lhe... Dá-nos prazer. 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 Também nos faz sentir muito bem. E destrói-nos a vida. Augustina, estou... Isto é muito sério. Isto é muito sério. Playstation é veneno. O nosso amigo não diz isso. O nosso amigo diz assim. Não, e se diz outra vez que acertaste, acaba já aqui a brincadeira. Quem é que na Playstation nos diz isso? Ninguém. A Playstation, a única coisa que... Dá-nos prazer. 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem uma coisa na cabeça. Aí está. Finalmente silêncio. Ah... Agora... What's up? Ah, agora finalmente posso ir jogar a minha Playstationzinha ali descansado. Podes ensinifar a Playstation. Ah, cocaína. Ah, cocaína heroína. É veneno do bom, pá. Diz, diz que nós não temos criatividade. 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 Uma torre na cabeça. Para o reino. Ah, 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 ah. Criatão! 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 Criatão!